E aí galera, beleza? Dragão aqui na área. E eu vou fazer uma coisa que muitos gostariam que eu fizesse, né? Tá vendo isso aqui, ó? O Epic Pet Box custa 2 mil. Quando você clica em cima, diz que se você abrir ele, vai vir as seguintes armas, né? Um E-Dragon Box, raro, no caso, Epic, ou um Thunderstruck Plugin Level 1 ou Energy Club. Mais costas possíveis, pode vir o Cannon Giant, Epic, ou Sky Killer, Epic, ou Green Death, Epic. Vamos ver, galera, o que que dá. Eu comprei uma caixa só, me custou 2 mil. Vou abrir pra você ver como é que funciona. E vamos lá, galera, vou usar. E boa sorte pra mim, eu acho que vai aparecer aqui embaixo, vamos ver. Ah, apareceu o quê? Meu Deus do céu, eu gastei 2 mil pra vir uma Bomba de la Morte Level 1. Mentira. Mentira, velho. Você tá de brinquedo, o ITB, que eu gastei pra vir isso aqui, ó. Uma Bomba da Morte Level 1, que eu somei, tá ligado? Meu Deus do céu, olha. Eu tenho uma Level 3 já, aí me deram uma Level 1. Aí, com mais um, eu faço uma Level 3. Que mentira, velho. Não, velho. Aí não existe não, que bosta. Gostei não. Aqui na esquerda. Fica esperto. Vem cá, dragão. Cobre aqui, cobre aqui, o hack. O hack, o hack. Monta a minha data. Vê se tu pega a batuja. Vamos lá. Estar é a caixa, vai. Vamos passar em um lado.